A polícia e a Defensoria Pública estão atentas ao aumento da violência contra a mulher. Durante a quarentena do coronavírus, os crimes de importunação sexual aumentaram 600% segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Vamos ver. A Defensoria Pública lembra, desde o início da quarentena imposta pelo coronavírus, os casos de violência contra a mulher triplicaram em países como a China. No Brasil, houve aumento da violência doméstica e familiar em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. A Lei Maria da Penha tem um instrumento importantíssimo que são as medidas protetivas de urgência. Então, se essa mulher estiver sofrendo qualquer forma de violência, não só violência física, pode ser a violência psicológica, violência emocional, assexual, patrimonial, qualquer violência, ela pode buscar uma delegacia, lavrar um boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva do imediato afastamento desse agressor que garante a integridade física dessa mulher, ou buscar o núcleo de defesa da mulher da Defensoria Pública. A violência contra a mulher pode ser denunciada pela própria vítima ou por alguma testemunha, como um vizinho que escuta ou vê a agressão. Vizinhos, familiares, amigos que souberem dessa situação, por favor, liguem no 190 ou busquem a Defensoria e o Núcleo de Defesa da Mulher através do 99304-9945 para orientações de como fazer para acabar com essa violência, enfrentar essa violência que as mulheres ainda passam. Durante a pandemia, o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado não está funcionando de forma presencial, mas continua atendendo a população pelo telefone celular e WhatsApp. Anote o número 659-9304-9945 659-9304-9945 Esses homens que praticam violência contra as mulheres na quarentena já são agressores. Com certeza tem que mudar o caráter dessas pessoas, mudar a forma, a cultura com a qual elas foram criadas para que mostrem à sociedade o mal que essa violência dentro de casa causa a todos nós, todos e todas. Então temos que mudar todo esse contexto para que a mulher deixe de ser vítima de violência, de qualquer violência dentro e fora de casa. Inclusive nós estamos à disposição para atender qualquer violência, não só doméstica e familiar. A coordenadora do Núcleo da Mulher lembra, a lei federal Maria da Penha não está de quarentena. Nós estamos divulgando o número da Defensoria Pública, mostrando que a lei Maria da Penha não entrou em quarentena, que a delegacia também não está em quarentena, nem o código penal. Então nós estamos à disposição para atender essas mulheres. A Defensoria disponibilizou um canal de atendimento, o Núcleo de Defesa da Mulher, preocupado com a situação dessa mulher junto com o homem dentro de casa em isolamento social.